Bom pessoal, agora ó, vou pulverizar vaselina na suspensão do Tiggo, Sherry Tiggo, é um carro muito bom, é um carro que eu gosto muito, confortável, anda bem, não é gastão, a manutenção dele pessoal, tem gente que fala, é cara, não, tem muita coisa que é inclusive do Corolla, dá pra aproveitar, da RAV4, muita coisa dá pra trocar, e acha a peça com muita facilidade, mercado livre e tudo mais. Ó, tem aqui as peças, a bandeja mesmo, essa bandeja é do Corolla, isso é lá, é Brad Pitt, eles falam, é a mesma, é idêntica. Discos de freio, muita coisa aqui é da RAV4, tá aqui ó, tá, vou pulverizar pra acabar com aquele nheco nheco que o carro tem, aí acaba com isso aí, vaselina, lembrem, é vaselina líquida, essa daqui ó, e sempre aplicar pura.